A estrada de direção de Ainaro Vila ao sul de Surucraic está com péssimas condições. As péssimas condições da estrada que liga entre Ainaro e o sul de Surucraic do posto administrativo de Ainaro Vila do município de Ainaro prejudicam a movimentação dos transportes públicos e privados. A secretária do município de Ainaro, Rosa Mendonça, disse que foi a azendar a fim de relatar ao governo para procurar soluções. O administrador do posto administrativo de Ainaro, Nazário de Araújo, as populações no sul de Surucraic acederam já à luz elétrica, mas o problema da estrada continua a ser preocupação das comunidades para transportar os produtos ao mercado. O suco está com quatro aldeias, nomeadamente Ailau, Bazar, Noulo e Ria Moro, com 500 famílias e mais de mil populações. Napoleão Xavier, RTTL Aduhetam informação factuais não atuais? Quinta-se, inscreva-se no canal RTTL e ativem o botão de notificação. O comentário é o nosso site para a mídia social Ciracelic. Tọcando nesses primeiros continuos do transporte, e conhecimento do transporte, Obrigado.